Caraca galera, saca só isso aqui! Tem um giganotossauro no meio do lago e tem dois acros cercando ele, não deixando ele chegar na beirada. Fazendo assim, ele acabar tomando bastante dano, né, por causa que ele tá ficando cansado. E eu acho que ele vai acabar se afogando, coitado. Tem ali na frente um pequeno pachefalossauro filhote. Estou aqui de diabo ceratops e já era. Afundou lá o menino. E vocês ficaram sem carcaça. Ih, rapaz, peraí. Vamos correr aqui, né? Vamos sair correndo. Oh, estou enxergando daqui, ó. O anquilossauro ali em cima da montanha. Ele tá olhando pra cá. O que será que tá acontecendo aqui, velho? Será que eles vão atacar os filhotes? Será que eles vão deixar a gente em paz? Bom, se eles quisessem, eles já poderiam atacar a gente facilmente. Se bem que o cara, eu acho que tá pensando ali, ó. Se vai atacar ou não. O paquizinho corajoso tá na cara do acro. Vamos tomar uma aguinha que a gente tá precisando aqui também. Estamos precisando se alimentar. Será que os acros vão atacar o anquilossauro? Eu acho que é a melhor escolha. Já que o anquilossauro, se eles conseguirem abatê-lo, vai dar bastante carne. Tá, tomei água aqui tranquilo. O anquizinho tá lá devorando... Ih, rapaz, eu preciso comer. Peraí, anquilossauro, não come tudo, não. Tô chegando aí. O cara tá devorando lá, velho. Deixa pra mim. Nossa, o acro acabou de eliminar o paquio e eu achando que os caras não iam fazer nada. Tá, beleza. Acabou de ficar bem perigoso aqui. Não que antes já não estivesse, mas os caras pareciam que eram gente boa. Agora acabaram de eliminar ali o paquio. Espero que não sobe pra mim. Não vou devorar ninguém. É mentira. Aqui, brother. Por favor, me proteja, anquilossauro. Isso aí, obrigado. Me protege. Ah, não acredito que tu fez isso. Cara, tu devorou toda a comida. O cara comeu tudo, guloso. Nossa, eu tô precisando. Já tá na metade. Vou ameaçar ele. Aqui pra ti, ó. Hã. Você comeu tudo. Tá, brincadeira. Não é uma ataca. Porque, tipo, é uma rabada dele e eu caio. Tá, vamos lá. Utilizar o farinho. Amigo, amigo, amigo. Ó. Tô indo, tô indo. Eu acho que ele achou comida. Pra cá? Tô contigo, cara. E os acros tão lá devorando. Ih, acabaram com a carcaça do paquio. Vamos correr, vamos correr. Vou correr que os bichos vão querer perseguir a gente. Ah, não. Mas eles estão indo embora. Ok, perfeito. Claro, isso não elimina o fato que eles podem ainda querer perseguir a gente. Então vamos nos afastar aqui o máximo possível e tentar sobreviver. Tô contigo, Anki. Fica tranquilo. Não sei por que ficar tranquilo, né? Porque eu não vou conseguir ajudar nada. Eu tava brigando com o Anki, mas o cara achou uma comida aqui pra mim. É, beleza. Muito obrigado aí. Valeu. O arbustinho bem pequeno, mas já dá pro gasto. Escutei os acrocatossauros aqui do nosso lado, mas eles estão aparentemente longe. Então tá suave. E a gente vai enchendo o bucho aqui, bem feliz. Tá bem escuro agora, embora esteja de dia, mas essas nuvens aqui com cara de que vai chover estão tapando o sol, deixando esse clima mais dark, mais sombrio. E a gente aqui, ó, faceiro. É dia e noite e a gente come, não importa. Gente, uma delícia. O Anki aqui tá fazendo a proteção, muito obrigado. Só mais um pouquinho e... Pronto, aí, ó. 100% agora. Estamos 0,442 D6. Então, ainda falta bastante pra gente crescer. E, ó, primeira trovoada. Vai chover. Isso é ruim porque a gente não consegue utilizar o faro, né, pra poder localizar mais comida. Mas pelo menos a gente já tá cheio. Então não precisamos nos preocupar por enquanto. Por enquanto. Já começou a chover e a gente está agora migrando lá pra baixo. Só que, tipo, eu acabei de ver um Cerato Ossauro passando ali no meio das árvores. O Ankylo Ossauro tá indo ali, ó, sem medo. Cuidado aí que tem Cerato, velho. Tem Cerato. Vamos dar a volta. E vamos perseguir esse Anki. Eu sei que ele tá indo em direção ao perigo, mas pelo menos ele é a nossa única defesa contra estes predadores. Ele vai poder defender a gente. A gente também não tá tão pequeno assim. Embora a gente esteja a 447, a gente ainda é bem fortinho contra outros filhotes. Mas eu não vi direito se era um completamente adulto. Acho que não. Então a gente tem mais chance ainda da sobrevivência. Porque se fosse um adulto, a gente... É, algumas mordidas já eram. Pelo menos a gente conseguiu se reabastecer. Não precisamos nos preocupar com isso por enquanto. E a gente vai seguindo aqui, ó. Foi bem aqui na esquerda. Vou ficar olhando, observando. Mas claro, olhando aos outros lados também. E eu caí aqui, ó. Quase que eu caí, velho. Passou perto. Foi por pouco. Bom, a gente acabou de chegar aqui num laguinho. Perfeito. Agora vai dar pra descansar um pouquinho mais. Ah, só pra avisar, eu tô aqui no Isla Nicta 3. Só pra mostrar pra vocês. E bom, né. Ficar deitadão aqui, descansando agora. O Anki ali, o... Caraca, o cara não para, velho. O cara ali não descansa, velho. É uma máquina. Tá. Tô chegando perto dele agora. O cara é muito rápido também. Ele só tá andando de boa. E olha que ele é um tanquezinho de guerra. Tô aqui atrás dele, correndo a toda velocidade. Não alcanço. Volta aqui, Tatu. Desacelera aí um pouquinho. Essa não. Temos aqui agora um meliante. Tá ali tomando água, mas não confio. Me protege aí, Anki. Eu sei que é um filhote de Dilo, mas... Né. Perigoso. Acabou de correr ali pro meio do mato. E aí, Anki, vai me proteger? Tá ali, ó. Correu lá pra cima. Vou ameaçar ele. Eu acho que eu dou conta já desse filhotinho. Mas ele tá ali, mandando amizade. Dando os grunidos. Só espero que não esteja com os familiares, né? Mas ele tá ali, ó. Deitou. Ameaça ele de novo. Vambora. Caraca, acabou de chegar um Drill aqui. E aí, Drill? Tudo certo? O cara todo brincalhão. Aê, brother. Vai seguir junto com a gente? Será? Acho que ele vai vir, ó. Aê, agora sim a gente formou um timinho aqui, ó. Anquilosauro, Drill e Diablo. A gente foi adotado pelo Anquilosauro, brother. O Drill tá vindo mesmo? Vem, Drill. Isso aí. Espero que ele não debande. Aqui na nossa família. Ele acabou vindo do mato, provavelmente... Aí é um chute meu mesmo, uma opção. Ele pode estar fugindo do Dilophosaurus. Será, cara? Talvez. Não sei. É uma opção mesmo. Porque ele veio exatamente de onde o pequeno Dilophosaurus estava. Se bem que... Esse Drill aí, eu acho que já ia enfiar a porrada nele. E tô ouvindo o Terry. Bem longe, mas... Tô ouvindo. E aí, o que que tu vai fazer, Anki? A gente vai pra lá, será? Ah, acho que não. Ah, tem que ir pro outro lado. Ok. Aqui é um clã de três pessoas só. Três dinos. Quer dizer, família. Caraca, achamos mais comida? Muito bom. Aí, pode comer também, Drill. Chega junto. Nosso almoço. Na verdade, janta, né? Porque vai começar a ficar escuro daqui a pouco. Então vamos devorar bastante. O Terry parou de gritar. Possivelmente foi eliminado. Será que foi eliminado? E a gente tá sendo seguido pelo pequeno... Dilofossauro? Acho que não. O cara não vai querer vir pra cima, né? Ainda mais que a gente tem um Anki adulto. E agora, um Drill. Que eu acho que o cara tava perseguindo o Drill. Mas ele desistiu, sei lá. 20 minutos depois... Caraca, velho. Acabaram de eliminar o nosso amigo Drill. Seu... Miserável! O Uta tá lá em cima da carcaça. Tá em volta dela. Vou ameaçar. A gente foi atravessar pra esse lado e o Drill pegou o Drill na travessia. Coitado do pequeno. Ó! Tá ameaçando? Aqui pra ti, ó. Isso aí, Anki. Manda moral nele. Vamos dar cabeçada aqui no ar pra mostrar que a gente tá agressivo. O cara acabou de eliminar o nosso companheiro. E ainda quer ameaçar a gente. Tudo bem que ela... O cara tá... Eita! Saltou. Tá vindo pra cá. Pô, vamos pra cima. Pô, o cara tá vindo aqui. Tu já tem com medo, cara. Que que é isso? Isso, vai. Quase pegou. Não tá vindo aqui. Passou perto. Nossa, quase me acertou. Toma. Caraca, tomou uma certeira na face. Muito bom. Ele quase me pegou. Ele errou a mordida. Ele passou do lado. Ele achou que eu ia acertar a cabeçada nele. Eu quase acertei, aliás. Toma essa, ó. Revenge. Eu sei que a vingança não quer plena, mas... Tu mereceu por ter vindo aqui. E agora o Drill fica lá caído, coitado. A carcaça dele é tirada lá. Tadinho. E aí... Tomou uma mordida aqui, ó. Eita. Como é que tu tá, brother? Fica tranquilo, hein. Eu sei que a gente perdeu o Drill, tadinho dele. Não ficou muito tempo com a gente. E agora fiquei triste. Não, agora... Agora eu senti a perda, galera. Sentia perda aqui. Mas, enfim... Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. E eu vou seguindo aqui com o meu brother, Anquilosauro. Continuando a viagem. Fui. Fui. Tchau, tchau.